Manda Top 7, a mais romântica Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você A meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu Divanar, mal de danar H Menor Manda Top 7, a mais romântica Errar é humano e foi eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas eu tenho certeza que o meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão eu sei que vou chorar Divanar, mal de danar H Menor Amor Amor Divanar, mal de danar I love you Divanar, mal de danar Divanar, oh divanar Há menor Hágame no Hágame no Hágame no Hágame no Hágame no Legenda por Sônia Ruberti